Olá, uma vez mais, bem-vindos ao meu canal Artes Manuais em Senado de Aprendendo. Muito obrigada por continuarem a assistir aos meus vídeos. Todos os dias verifico muitas visualizações. Muito, muito obrigada, de coração. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like para o vídeo que mais gosta, deixar comentário. Isso é importante para mim, porque me dá mais incentivo para continuar a fazer o que estou a fazer. Então, agora vamos fazer duas latas. Eu gosto de fazer conjunto porque sempre fica mais bonito, seja para nós ou até mesmo para oferta ou venda. Duas peças juntas acaba por ter uma beleza maior. E então vamos começar a trabalhá-las. Não se esqueça de começar a assistir, não saltar o vídeo e chegar ao final do vídeo. Dê o seu like e inscreva-se. Obrigada. Então, vamos começar por colocar esta borda que corta. Temos de ter muita atenção com os dedos. Vamos colocar com um alicate para baixo. Tentar amolgá-la para que se consiga trabalhar. É fácil. É só fazer pequenos apertos com a mão. E ela vai ficar amolgada. Em toda ela vamos fazer isso. Tentar amolgá-la para que se consiga trabalhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto